E a garra do grau, tô indo com mais um vídeo já, deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais, vai tudo aqui ó, sem lado do vídeo E hoje ó, Vitor, Dom Bru, eu Lucas mano, e hoje Dom Bru vai inventar uma manobra, inventar não, fazer né Vai mandar o grau gringo aí Vamos ver se eu acerto de novo essa pancadinha aí ó Lembrando como sempre, BMX não usa freio mano Aí vai falar não, que não sei o que, que é pra pedal Que no meu tempo, né, aqui ó, até tem né, a entradinha pra você colocar o freio, mas não tem, vai cair O bom é mesmo, o bom dessas bikes, se cair não quebra Não quebra rapaziada Cara, depende né, vai querer jogar do carro né Você acha que você segue pro lado do carro, em movimento, com a bike? Eu acho que eu consigo, eu consigo Hum, eu tenho um carro lá Com a caçambinha hein, já vai certo da caçamba Ô, vamos mano, vamos gravar essa parada aí, eu vou Eu consigo subir, a caçamba também É não, mas é a tampinha, você já só pedala e pula É, mas se eu voltar de costa Se eu torno de costa, a rua vai tá contra eu, filho Pau, era uma vez É, não vai ver isso aí Voltando no assunto aqui, não tem freio Ó, cadê o manete Não é contra pedal né, mostra aí que não é É freio contra pedal rapaziada Nossa, contra né, aí ó Não é E outra coisa, mano, que é muito estranha nessa bike Mas que é isso mesmo, antes que ela comenta Ah, entendi É que aí precisa ficar bastante tempo andando É, bastante tempo Antes de banheiro, tá ligado Ah, entendi Já acorda e já vai pra bike Já faz as coisas que tem que fazer Não, mas agora eu vou falar sério com vocês aqui rapaziada Aqui é um buraquinho pra você soltar o banco É, tá vendo É a entradinha Deixa eu ligar o freio aqui Ó lá, ó Entendeu Não é pra coisa que vocês estão pensando Outra coisa aí, mano Como você vai mandar esse grau, pra aí que desfocou Vou mandar, mano É na coragem mesmo, entendeu rapaziada Vou pegar No ar mesmo Vou puxar lá no grau, no pezinho daqui, no pedal Aí eu vou chegar pra trás Vou pular pra trás, eu pegue apoio Pô Desculpa aí rapaziada Aí eu vou pular pro dia de trás Pó Aí depois já manda no suicida Mostra aí de novo Quase ele matou o pé, mano Passa assim até a pedra aí rapaziada Vamos ver se vai Aí É esse? É tipo esse, tá ligado Mas só que eu vou pegar com o esquerdo aqui, tá ligado Com o pé esquerdo Aí eu vou dificultado, aí eu vou cuspindo pro suicida Entendi É, se eu cair, caiu E cair é bom, né mano Cair é bom Agora vai em movimento Que parada todo mundo faz, né Vitor? Não Vai vir subindo É, subindo Olha a brisa, né mano Mano, nós estamos aqui no Rodoanel Essa é outra parte do Rodoanel Os caras ficam dando grau lá Só não tô lá, mano Porque não dá pra fazer esse tipo de vídeo lá Muito barulho Esse aqui passou o carro de moto? Olha, olha Meu Deus, velho Só passa mais longe Mais longe O cara vai falar Não, aqui é fácil Sem treta Ah, BMX também Os caras falam assim Parece que é mais fácil Vai lá Bora ver Ó, chamou Ah, velho Tá muito perto Você tá passando muito perto de mim Vai matar a minha bike aqui Ó E nós colocamos o pneu ao contrário, viado E o que tem a ver o pneu ao contrário? O que? Ó ali, ó É não, é? É Ando ali Mano Agora, hein? Sempre agora e não vai Ó Agora foi Só tem que manter agora Agora eu mantei Isso é doido, hein? Nossa, sei que ela caiu agora Mano, que é isso? Ó, as pessoas vão saber Comenta aí Que é isso aí, mano Depois não é Pega e morre? Ó, é fofa Vem aí, Dom Bru Parece um hot dog Ai, caraca Pegou Aí, história Tem líquido? Eita, porra Caraca, tem a pira aí Deixa eu ver Tô com medo Tem líquido aí? Não Tem não Vai, filho, isso é veneno aí Vocês estão lascados Olha aí, ó É, tu vai ver o fofinho Pra lá no hospital Agora, hein, Dom Bru Mostra que você é capaz Vixe Sem freio é complicado, hein, mano Tem que ser no equilíbrio Ó Mano, outra coisa que tu falou Tem um preto ali, mano Aí aqueles ali Apodreceu, né? Não Mano, que bagulho doido, mano Aí, ó O vídeo é mó aleatório, né? Nós mostramos Nossa, pulou logo a bike, mano Ó Isso mesmo De novo? Mano, do céu Agora vai, hein Vamos ver se tá bom mesmo Ó Meu Deus, velho Cara Eu vou achar minha mãe Agora eu mudei de lado aqui, ó Meu Deus, velho Mano, o bom dos seus bikes leve Você consegue segurar no braço, né, mano? Isso é a minha Eu confio Eu confio Eu confio Vai lá Agora consegue, mano Agora eu confio Agora eu não confio mais, não Agora, hein Mano, usa tênis, por favor Se você quiser fazer isso Mandou? Agora Mano do céu, velho Pula mais alto Pula mais alto Que aí vai dar mais tempo Se você acertar o pé Viu? Agora vai Meu Deus Quase, hein Ó Ó Olha aí Não é possível que o Dom Bruno vai conseguir, né, Vitor? Você acha que vai conseguir? Positivo, hein Vamos ver Agora, hein Nossa Senhora Faz na descida pra ver Faz agora Caraca Treta, hein Bora ver Chamou Ô, velho Porra Momento do Dom Bruno ficou puxo Não, mano Comentário agora Ah, mano Ele jogou a bike BMX foi feito pra isso É igual skate Fala aí É skate É, mano Mano, eu não tô conseguindo Certo essa bagaceira Está bravo Está bravo Jogar a bike lá Da ponte, olhando Tem que manter ela Mais no equilíbrio Tem que ser bem delicado B Agora vai Agora vai Vamos ver se acerta agora Ó, agora foi Esse que eu pego É que eu pego aqui no bico, ó Pô, gol Tá vendo? Tá vendo? O que você viu aí? Eu não vi nada Quebra feito pra carro, né, mano? Ah, velho É agora E vai ver nele Já manda aquele grau bolado Narrador mil grau Mano Pelo amor de Deus O que você acha disso aí, Vitor? Qual a dica que você dá pra todo mundo que quer aprender a dar um grau na BMX? Mano Tem paciência Porque esse cara tá melhor E não tem Beiro de se machucar Ah, não Ah, é, Dom Oxe, tá olhando assim, mano Ficicamente Desistiu, desistiu? Eu sou o ramelão, gente Eu caguei ali, ó Ele tentou Foi até que um pouquinho Algumas Mas de resto Já me arregacei tentando fazer essa manobra aí, ó Eu tô meio traumatizado Aqui, ó Tá cicatrizando ainda Triste Não precisa mostrar isso Não precisa mostrar de perto Porque ninguém quer vomitar agora Vale que alguém tá comendo, né? É Mano do céu Eu tentei aí, avaliar a pena Comenta um comentário positivo Não, tô no meu negativo Ah, mano No meu tempo Eu mandava Mano do céu, velho Mas é isso aí, né Mano, tem que treinar muito Como que não tem freio Eu acerto uma vez perdida, mano Isso daí Tipo, ah, aí você acerta e não tá gravando É, e vocês viram aí Tá passando o grau Aham Na hora que ele chega no banco Ela cai pra trás É, mano Mas esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado É, nóis, falou Até o próximo vídeo